Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre a Tex Tereya, será que a Tex Tereya tem potencial pelo menos para brincar no meta agora que você tem que ser com o seu buff? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen, e bora conferir, vamos mostrar aqui um pouquinho das alterações que ela teve, mostrar aqui algumas gameplays para vocês e vou comentar o que eu achei da Tex, beleza? Então deixa eu mostrar aqui o timezinho da Tex, a alteração que ela teve também, então é uma coisa que saiu, que eu estava especulando se ela receberia uma quarta passiva ou não, inclusive saiu uma imagem mostrando que ela teria uma quarta passiva, quer dizer, quatro skills, e eles decidiram não fazer isso, então aquelas coisas que eu adoraria de ver personagens com três skills receber uma quarta skill e quem sabe essa quarta skill possa fazer ele ficar interessante, Por enquanto, não foi a Tex que vai aumentar aí a minha, como é que eu posso dizer assim, meu hype sobre isso, viu, o Mish ganhando uma quarta skill, por exemplo, um Gek, o Gek tem quatro skills, eu acho que o Muses, por aí vai, enfim, vamos lá. Então, ela tem aqui, mudou o visual, né, agora tem ela e o Poseidon aqui, pelo menos representando, e tudo que ela teve de novidades que eu apresentei, né, do texto que ela receberia, foi tudo na terceira skill dela, beleza? Então, o seguinte, ela vai ter aqui também um bônus de, ao jogar com o Poseidon na mesma formação, ela auto-iniciou a luta, que nem o Shun-M, iniciou a luta, o Shun não aplica lá a cura, ela já vai aplicar o Sporos no Poseidon, automaticamente, antes da primeira ação, Poseidon já tá com o Sporos, ele tá com o seu dano bufado, e ele vai tá imune a controle, ninguém vai conseguir controlar o Poseidon na partida, beleza? Mesmo sem eliminar a Tex, né? Uma novidade que ela recebeu aqui, que ela vai ficar um pouquinho mais tanque, infelizmente, os atributos dela não são grandes coisas, né? E deixa eu ler aqui pra vocês a tradução dela, né, como é que ficou ali, porque, esqueci, vamos lá. Quando sereia recebe um único dano superior a 20% do seu HP máximo, aumenta o efeito de cura da unidade mais baixa de sua própria saúde em 25%, dura por duas rações, e recupera 240% do seu ataque cósmico, mais cura de vida. Então, o que que acontece aqui? Parece que ela vai curar, né, o aliado, eu não reparei isso nas minhas gameplays, agora que eu tô releando aqui, e ela vai curar um aliado, uma cura extra, vamos até conferir isso aqui na gameplay que eu vou testar aqui com vocês, e ela também vai se curar, isso aqui eu vou conseguir apresentar pra vocês, que eu vou mostrar uma replay e depois eu faço uma gameplay com vocês. Então, esse aí é o buff que ela recebeu, vamos conferir aqui uma replay dela, né, e no caso, eu acho que ela, pra quem gosta de jogar de Poseidon, eu acredito que quando chegar esse balanceamento nela, talvez a galera pode querer testar. Agora, se ela vai virar meta, essas coisas, possivelmente não, mas pode ser um for fun aí, né, jogar aí com a Pets. Vou colocar aqui velocidade 2, pra vocês repararem. Obviamente, o Poseidon aqui no do Água Sagrada é bem lento, né, no DG ele é bem mais rápido, diga-se de passagem. Então, aqui vamos ali a cura. Dei duplo turno pro Abafka, porque não sobrou energia. O cara aqui, ele jogou meio estranho, eu não sei por que que ele fez isso, alterou a velocidade com não sei quem. Isso aqui, é porque ele não tinha energia, né, também. É uma coisa que eu falei na minha review do Death Terrors, né, o maior problema dele é ter que juntar 3 de energia. Eu classifiquei aqui o Shun, o Poseidon, né, ele já tá aqui, toda vez que o Poseidon, ele vai ter 20% de dano extra, ele vai se curar quando ele atacar, e ainda por cima, vai ser muna controle. Então, é um buff bem interessante, então, todo o dano adicional que o Poseidon tá causando foi graças à Tex, você pode ter representado isso como a cura, né, da Tex também. A Tex aqui pode colocar no Odisseu, mas como não tem cura no meu time, quer dizer, eu tenho essa aura, eu queria reforçar mais meu time, né, coloquei no Abafka e coloquei também no Borboletão, mas eu poderia colocar aqui no Odisseu e acabou, né. E ela praticamente já fez isso, ela vai ficar curando o seu time, tá vendo, ó. Tentei controlar ele aqui, flopadíssimo. Tá vendo, porque você tem que usar a skill 2 do Death Terrors na roda da 1, ele fica muito flop, velho. Fica muito flop. Então, ok. Vai lá, agora ele vai causar um dano em mim. Fechou, ele usou essa proteção dos deuses toscos, ele agora usou a skill. Agora vamos curar tudo de novo, né. Uma beleza, deu um ataque em área ali, mas não funcionou. Ele resolveu atacar com o Shun, porque se ele protegesse alguém com o Shun, ele iria ser petrificado, mas eu iria no Death Terrors, né, o cara que não fez as melhores escolhas, não, tá. Já deu o ataque do Poseidon. Eu já ativei as skills aqui do Poseidon também. E aí a gente vai segurar tudo de novo, né, com os múltiplos turnos aqui, que o Mil tem. Já atacou de novo o Death Terrors. Aí eu já deixei ele escondido, pro cano não atacar ele, porque não é preciso atacar do Death Terrors, né, é preciso atacar do cano. Mas enfim, finalizei aqui. Ali foi o sangramento. E aí, enfim. É só a vitória. Coloquei ali no Axeus, pro Axeus petrificado também. Tipo assim, se a Tex, se você conseguir tancar e o Meta tiver muito de suporte, pô, pode ser uma coisa até interessante aí a Tex para brincar. Mais meta, sim, mas com certeza, assim que chegar ela no, como fala, o buff dela, eu vou querer fazer uma live de Poseidon. Aproveita que o meu Poseidon tá 3-3-3-2, já dá pra brincar. E agora vamos fazer uma gameplay com ela. Vamos ver se eu vou conseguir testar aqui ela tomando mais dano do que o normal. O inimigo aqui, ele não vai se render não, né? Então vamos para a gameplay. E aproveita esse momento também pra deixar aquela moral. Vocês estão ligados, né, com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, né, pra ajudar o Nenzinho aqui. Esse aqui é outro que tá querendo jogar com o Death Terrors sem o... Sem o... como é que fala? Aquele lance de usar a skill dele 2, então, enfim, né, ele acelerou. Ele acelerou ali o Hypnus. Tá certo. E outro detalhe aqui também é que o inimigo não tá roxo, né, no Death Terrors. Será que ele não tá aplicando o debuff, já que ele veio zoado aqui, né, no Duelo Sagrado? Vamos ver se semana que vem, na próxima atualização, vai ser consertado isso. Só que aqui o inimigo não tem nem dano, né? Não sei se eles vão conseguir causar dano aqui na... Na Tex, né? A gente já pode fazer aqui, ó, a Tex, ó, arrebentando aqui a Juni dele. Ou a Tex pode controlar o Hypnus, olha só, Hypnus. Doco divino, né, que não seja build de sugramento também. Vai ser bem da hora aí uma Texzinha. Pô, é interessante a Tex, hein? Se você parar pra avaliar. Aqui o cara tá... Bem... Sem controle aqui, né, velho. Vai quebrar... Vai regaçar aqui. Mas vamos ver o que que acontece ainda. Agora ele já vai usar sua skill 2, né? Vamos ver se ele vai causar mais dano aqui. Ah, não, o Death Terror está lá atrás também. Colocou o Speed. Olha só, como é estranho trocar o Speed com o Death Terror. Ele fica bem estranho. Deixa eu ver quem que eu posso usar a vitória abençoada aqui. Não acho que não vou usar a vitória abençoada não. Acho que vou fazer não. Só debuffar aqui mesmo. Vou ver se eu dou duplo turno aqui pra Texz começar a controlar os inimigos, né? Só que acho que ele vai perder o turno, né? A queimadura. Será que a queimadura tira? Nem sei. Oh, e o hype com o Death Terror? Vocês estão muito hypados com o Death Terror? Eu tô com bastante hype, velho. Ele tá muito top, velho. Só falta o nosso amigo jogar ali também, né? Olha, ele já usou a troca de Speed ali novamente. Ó, vamos colocar aqui no Hypnose. É, perde a vez ali, ó. Então flopadíssimo. Com a Luna. Porque ele escondeu ali, ali eu acho que o Death Terror vai vencer a gente. Eu acho que vai. Mas vamos ver o que vai acontecer. Aqui eu vou usar o controle aqui na Luna. Beleza. Só pra gente já deixar ativado ali também. Deixa o Borboletão ali, Tancador, né? O Borboletão. Olha, ela ativou alguma coisa, mas acho que não foi dano suficiente pra ela se curar ainda, né? Ó, o Hypnose vai ficar... Embora o Hypnose com o ataque básico nível 5, ele pode de boas usar o ataque básico, né? É que eu tô com o Fuxer, então a minha Tex tá tancando assim, demais. Mas agora eu acho que eu já consigo aplicar aqui dois Poseidon. Vamos lá, dois Poseidon. Então vamos colocar uma vitória abençoada aqui. Vamos aplicar aqui uma cura no Albafka. Então vamos curar aqui o Albafka, né? Ó, eu não sei se ela tá aplicando cura em alguém aqui não, viu? Ó, curou ali o Hypnose, Hippie Hypnose. Ó, então vou usar aqui... Vou invocar um bichinho e vamos usar aqui o Tsunami. Ó, curando, né? O Poseidon, lembrando que cura, né? Pô, mas o Poseidon tinha... Que debunk que ele aplicou no Poseidon, velho? Eu usei... Eu joguei o duplo turno depois que... O cara botou fogo aqui, hein? Esse jogo tá roubando, hein? Ó, beleza. Quero só ver se a Tex vai conseguir se curar aqui. Ou então tem alguma coisa de errado na tradução, né? O bom é que... Olha só, fica meio que permanente, né? Olha lá, ó. Ela tomou o dano. Eu não sei se o Hypnose tá bloqueando a cura dela. Eu acho que não bloqueei a cura dela, não. Acho que é ela que tá... Clopando ali mesmo. Eu já dou uma curada. Tá vendo, ó? O... O Zipping dela, velho, ainda fica em campo, mesmo ela falecendo. Então... Essa galera tá tipo uma que condenada aqui, né, velho? Ó, vamos ver se eu consigo eliminar esse Death Terus aqui, ó. Tem um Sagramento, né? Aí, ó. Agora vamos rebentar todo mundo, ó. Esse aí, ó. Esse aí, ó. Esse aí, ó, é o nosso amigo Albáfrica. O que que o Albáfrica é capaz de fazer? Albáfrica, galera, Albáfrica. Agora esse Mil aqui, coitado, não vai... Vai evoluir nunca esse Mil. Esse Mil, coitado, vai evoluir nunca. Mas vamos aplicar aqui o Sagramento. Uma hora ele chega nos cinco Sagramento e ele não finalizar a gente. Finalizou, né? Vamos lá, a gente tá com redução de dano ainda, ó. Nossa, se a gente tancar mais um ataque, a gente... Ô, acabou, ó. Boboletinho aí. Essa luta foi muito horrorosa, galera. Mas é isso. O Atex, no geral, é só uma personagem a mais mesmo pra você querer brincar. Talvez possa até dar algumas vitórias pra você essa Atex, tá? Brincando aí com Poseidon. Principalmente pra galera que gosta de Poseidon, acho que vale aí brincar com ela. O problema é que o Poseidon não é grandes coisas também, né? Se fosse tipo um Thanatos, né? Se fosse aí uma Persephone, uma Artemis, sendo bufado por algum outro personagem, poderia ser esse outro personagem mais viável, né? Mas, infelizmente, o Poseidon, ele ainda é um pouquinho estranho no meta. Mas é isso. Esse aí é um pouquinho da gameplay da Atex. Só não consegui mostrar aqui mesmo. O lance da cura dela de auto-cura, que eu não consegui ver esse auto-cura dela. Mas se você tem alguma outra inspiração pra jogar com a Atex, comenta aí. Eu gostaria de saber e com certeza vocês estão ligados. Chegou aí no global, vai ter live da Atex. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho